Nicole tá puxando descarga, meu Não vai ser assim, vai ser do jeito que eu falar Muito louco Começando mais um vídeo aqui no canal E hoje, puta, eu e minha irmã doentaça Se você não faz ideia, a gente chegou no Rio E aí lá tá tendo mó golpe em todo mundo Uma virose, sei lá Surto de gripe, mano E aí tá eu e a Nicole A gente foi pro Rio e pegou essa Ela fechou a janela Vamos passar alguém olhando pra cá, meio da hora Para Enfim A gente pegou uma gripe lá no Rio de Janeiro Ele tá aqui, eu e ela morrendo Morri E eu comecei a piorar, tipo assim, hoje de manhã Opa! Meu corpo tá doendo, tá tudo doendo Mas isso não é motivo pra não gravar vídeo, entendeu? Talvez um vídeo um pouco pior Porque assim, né? Tem que trabalhar, mano Doente ou não Não tem atestado no meu trabalho Não tem como apresentar um atestado pra vocês Não, eu apresento pra vocês e vocês falam Eu quero o vídeo de hoje Quero o vídeo de todo dia no pior Mas é isso, gente O vídeo de hoje é a minha irmã desses filhos Virar a girl Olha essa cara de a girl, gente Nenhuma Bom que você já tem o cabelo vermelho Não é um pouco É mais cara de a girl do que de pat Do que pat Porque a gente já fez o vídeo pat Mas a gente ficou um pouco pat Não, óbvio que ficou, né? Tem uma pelinha clara, uma pelinha azul toda de rosa Agora a gente tem cabelo vermelho, o que ajuda também muito E cara de doente, já ajuda demais Mas Tá bom, enfim Vamos ver A gente vai fazer uma maquiagem de a girl Não sei nem falar E depois a gente vai colocar umas roupas pretas Tipo Eu não sei, gente Eu não sei o que Essa aqui é a parte da roupa preta Eu não sei o que que é ser a girl Eu realmente não sei Mas eu não sei Vamos fazer o seguinte Patricinha, a gente também não sabia o que era ser Patricinha A gente simplesmente colocou tudo rosa O a girl, a gente também não sabe como é ser a girl Então a gente vai colocar tudo preto Eu acho que é tipo um dia usando rosa e um dia usando a cor preta É, eu também, verdade Faz sentido Não, mas é isso, gente Deixa um like aí, se inscreve, ativa o sininho Me segue lá no meu Instagram Eu, Maria Manoel Oficial Eu, Maria Nicole Oficial Nosso canal secundário, Dolls House Oficial Se inscreve lá pra gente bater 200k Não sei nem se já bateu Gente, a gente bateu 200k Não é muito E vai ter viagem das 12 e 200k, tá bom? Então, ó Primeiro link na descrição É isso, gente Bora Ah, a gente não deu a intro Bora, bora Vai Vê a Neuza Tio Vê a Neuza Tia Vê a Maria Nicole É, Anybody, quem vai ouviu mais um vídeo do Anteera da Vinheta Bora Bora pro vídeo Eu vo começar a me maquiar Gente, ao Blima não temos nada de maquiagem Porque tanto eu quanto ela a gente não gosta de se maquiar Na verdade, isso aqui é uma necessidade de reserva de maquiagem Ah não, essa é a minha maquiagem? Essa é a uma original, assim Essa aqui, né, que é a outra Essa é a outra, mas acho que mas tem batom Batom a gente tem. Tem, tem um batom roxo. Será que você pegou o batom roxo lá? Uma roxa bem escura. Tava lá embaixo, no Coisa da Mãe. Gente, mas enfim, tá aqui nossas maquiagens. E vamos pra make de A Girl. Gente, eu tô com... Nossa, meu pai tá ali na frente de casa. Mas enfim, eu tô com muita cara de doente. Então, tipo, eu vou passar um corretivo aqui só. Eu não vou passar por base, por tudo. Vou passar a sombra primeiro, porque vai que derrubar sombra na minha pele. Aí eu vou passar a base em cima. Não, vai sujar a base, entendeu? Eu não vou gravar muito o nosso rosto pra não dar muito spoiler. Cara, eu amo o ângulo que a Manoel coloca. As qualidades que a Manoel coloca no nosso... Olha a sombra preta. Eu amo a sombra preta, que destaca o meu olho, velho. Fica tipo assim, pá, sou um gato. Eu não sou um gato, gente. Eu sou uma gatinha, miau. Meu Deus, eu sou uma sombra, na verdade. Ele destacado no Brasil. Eu não sou aqui, Maria Nicole. Ele vai parecer a freira. É. Ou é, então coloca eu aí de freira. É mais ou menos assim o resultado. Coloca a câmera de freira pra ver como que isso vai ficar. Mais ou menos assim o resultado, né? Ó, o retivo já tá secando. Nicole, vai comprar maquiagem? Por que que meu pai tá pagando um monte de pizza na mão ali? Com remédio. Gente, se você não salvar o meu rosto todo morrido. De tanto que tipo, acho que eu tô congestionada. Eu vou matar assim, ó. Eu acho que eu descobri que eu tenho sinusite. Eu não consigo ter trancado tudo assim. Eu não consigo, tipo, mal pela boca assim. Eu tô sentindo sinusite há muitos anos. Ele já tá me doando agora, né? Eu não consigo, gente. Eu sei lá. Eu não sei, tem muita coisa que tem. Tipo, tipo, faz isso. Nossa. É, agora é ele. Nós esperamos que não, né? Aí eu bolo. O mac é aqui, ó. Pra não dar muito spoiler, a gente não vai ficar muito... Não, pra não dar muito spoiler, dá pra ver o reflexo aqui, né? Nossa, a paleta de usar pra gravar vídeo, que a gente só tem essa. Eu não sei onde eu vou passar isso, não. Não sei nem onde. Porque eu só vou dar uma escurecida. Eu não vou usar de preto, preto, porque não vai ficar igual a tua. Pô, que tá linda. Não, linda, linda não tá, lindona. Olha que uma coisa mais linda do mundo. Nossa, eu vou desviar o que eu tô no torto. O cara precisa ter muita água, desse jeito é que você não tá adivinhada. Como é que ele tem que ser de casa hoje? O cara precisa ser de água, né? Sem spoiler, né, Maru? Só o seu reflexo, meu Deus. A girl usa brilho, usa, né? Eu vou ser uma girl pra eles lá. O que mais que a girl usa? Ah, é coelho dos pretos. E eles deixam o cabelo colorido, eu acho. Colorido? É, cabelo já é colorido, né? Já é lindo. Mas o meu já nem tá mais colorido de tanto tempo que eu não tentei ainda. Gente, eu fiz a maquiagem, mas tipo assim... Eu acho que eu peguei na sobrancelha, porque a minha sobrancelha tá junto... Na verdade, o que aconteceu? A sombra que eu passei tá juntando com a minha sobrancelha e juntando com o meu delineado. Que olha, meu delineado. Dá pra ver? Ficou horrível, porque tipo, não é um delineado, é só um risco na minha cara. Eu não sei me maquiar. Mas eu passei esse batom aqui que a gente comprou pra Missério Shallow, hein? Ficou aqui. Eu não sabia, porque eu vou ter um preto. Caraca! Caraca! Fiz a minha maquiagem e eu já vi a Girl usando bastante blush, então eu coloquei bastante. Vou tentar depois prender o meu cabelo, colocar uma roupa que melhore a maquiagem, porque a maquiagem não tá nada. Tipo... Não que eu sei o que é, o que eu gosto. Ah, enfim, é isso, gente. Cada A Girl tem o teu jeito, o seu jeitinho de ser, entendeu? Eu não julgo. Enfim, vou passar. Eu não sei passar batom escuro. Nem vermelho, imagina a preta. Meu Deus. Quem é essa? Passei o batom. Ficou assim. E agora, vem cá, Nicole. E agora a gente vai... Ah, você fez isso. O cabelo, o acessório e pras roupas. Eu acho que eu vou passar um blush também, porque você vai ficar melhor com blush. Meu Deus, parece que você morreu faz 10 anos. Na verdade, parece que eu sou uma bruxa, não que eu sou uma A Girl. Não sei se eu sou uma A Girl bruxa. Gente, eu já vi várias A Girl, enfim, não sei. Usando saia, então vou colocar uma saia preta de veludo, que eu acho super pá. E aí eu tô pensando em usar essa renda aqui com algum top embaixo, eu só não sei o que eu vou colocar. Mas quando eu estiver pronta, com a roupa e tudo, vocês vão ver como vai ficar. Eu espero que fique bom, na verdade. Gente, olha aqui, eu escolhi uma blusa, tipo, gola alta, toda preta. E essa saia aqui, só que eu acho que não vai ficar bom, porque a saia é muito grudada. E a blusa, tipo, vai ficar, sabe, ruim. Enfim, vamos ver como vai ficar. Depois eu mostro pra vocês como ficou, né, qual coisa a gente troca. Eu queria tudo preto, só que eu dei tem essas faixas brancas aqui. E isso é tudo bem, sabe? Tá tudo bem, meninas. Olha aí, Girl, pelo menos a minha unha tá preta, viu? Vai combinar com o look. Tirando essa unha quebrada aqui, mas ignorem. Olhem só pra essa mão, apesar que essa mão também tá toda pagadinha, né, Maria Nicole? Olha isso, já tirei tudo esmalte com a boca mesmo. Mas enfim, vamos ver como vai ficar. Gente, eu já estou pronta. E olha isso. Vou colocar uma botinha lá que eu tenho também, pra ficar mais gay, Girl. Eu prendi o meu cabelo, mas ficou muito ruim. Ele já caiu, então ele vai ficar assim. Porque essa correntona e o look inteiro, eu não vou mostrar como ficou. Essa maquiagem ficou ridícula. Enfim, tá tudo ruim, eu não gostei de nada. Eu devia, sabe, pelo menos me maquiar pra querer gravar esses vídeos, né? Sendo isso, sendo aquilo. Mas é isso, vamos pro desfile que eu vou terminar o meu look. Gente, antes de tudo, eu já vou dando explicações. Que explicações, todo mundo sabe que tá ruim já. Não, a explicação é, primeiro que eu preciso maquiar, segundo. Que, tipo, eu não achei o bagulho da minha saia, mas a saia ficou, tipo, boazinha. Então, eu vou ficar com a saia assim mesmo. Eu não consigo prender a saia dela, isso é um negócio. É, exatamente. Tá bom, né, gente? Tá bom, colocar meu cuturno e vó, e bora pro desfile. Pra vocês verem realmente como ficou o look inteiro. Ai, eu tô tão ansioso. É, porque eu já tava ruim, agora você tá piorando. Gente, lá vem Maria Nicole e agora ela vai mostrar o look dela de A Girl. Quer dizer nada, não vai estar mais pra motoqueira. Nicole, o que que é isso? Eu não sei. Ó, eu coloquei um salto alto, se liga. Olha no salto. É o salto sujo, inclusive, tá sujo. Coloquei uma saia de idosa, porque, sei lá, não condiz comigo essa saia. Tá, perde, se for real. Muito bem, eu sou a My Girl. Aí eu coloquei uma blusa aqui, tá calor pra caramba, eu tô quase... Não, mas colocou, gente, ela colocou o color. Eu coloquei um corrente ao contrário, porque, tipo, o estraizinho ia não ir, fica legal. Daí eu coloquei, tipo, pra ficar dourado, sabe? Não, eu não sei o que que tá pior. Aí, minhas unhas já estão pretas, já pintei de preta, inclusive, tá? Nem unha tem mais aí. Exato. Aí eu passei um batom pretinho, coloquei um óculos bem pá, prendi o cabelo. Gente, ouviu um equilíbrio, mas voltando, é isso, coloquei esse óculos aqui que eu... Não é do meu pai, é meu, tá? Mas é isso, gente, deu uma nota aí. Eu não vou nem pedir muito, nem esperar muito. Mas deu uma nota aí nos comentários. Lá vem ela, Maria e Manoeli, Hey Girl. Isso, Brasil. Cara, não ficou ruim. O look aqui, ó, daqui pra baixo, não ficou ruim, não, não ficou ruim, não. O negócio é a cara também. Tipo, eu usaria. O negócio é essa maquiagem e esse cabelo. Eu não consegui me maquiar e meu cabelo tá ruim. Não, nem quedei nada aqui. Isso, acho ruim. Não, fecha o olho. Fecha o olho, deixa de pera, deixa de passar de perna. Acho que ficou melhor que o meu. Não, sério, tá muito ruim. Mas é isso, gente, esse é meu look. Coloquei uma botinha, um pouquinho prata pra dar uma quebrada no todo preto que tá o meu look. E esse top tá caindo, que eu não tenho que ficar de suficiente pra ele. Ele tem bojo, eu odeio coisas de bojo. Meu cabelo eu prendi só pra fazer uma graça. Ele já caiu tudo, ele tava bem aqui no alto. Minha maquiagem não tem o que eu falar, não vou falar nada. Porque não tem nem argumento pra falar, né? Não tem. Coloquei uma corrente meio... Também não sei. É isso aí, o que tem pra hoje. E essa sai esquisita, né? Com o zíper no meio, não dá pra entender nada. Mas é isso, cara. Fala assim, me dê uma nota. Dê uma nota, gente, pra Emanuele. Zero. Rasguei mesmo, vamos rasgar, né? Eu tava de... Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu, de coração mesmo, espero que vocês tenham gostado. Porque eu... Descebido, só nada. Deixa o like e se inscreve, ativa o sininho. Me segue no meu Instagram. Eu, Maria, Emanuele Oficial. Gente, o meu é Eu, Maria de Coro Oficial. Se inscreve no canal. E vai lá e se inscreve no canal. Cara, eu gostei. Eu me gosto de preto. Meu cabelo combina com preto. A minha... Não sei, a minha pele... É, exatamente. Eu gosto muito, tipo, eu... Eu não aprendi assim, mas a minha máquina preta é preta. Eu não aprendi. Exato, só a make mesmo. Mas eu vou começar a usar, tipo, todo preto. Normalmente, eu e a mulher sempre brinca com cor. Tipo, vermelho, com preto, isso aqui. Eu vou começar a usar. Agora as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. É isso, gente. Beijão. Até amanhã. Vídeo novo no canal. Às 18h. Até amanhã. Tchau.